Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygenor Incluid na base dos inclinados ao sucesso. E agora finalmente a base está um pouco mais estável, né? E também encontramos a casinha do Eremita aqui, que eu não sei como é que vai ser para, sei lá, desbloquear ele ou conversar com ele. Mas nós temos que cumprir alguns objetivos, né? O primeiro deles eu acho que é melhorar, bater na porta, eu já bati na porta já. O cumprimento era o culpante. Aí a gente tem que entregar comida aqui na caixa de correio dele, melhorar a decoração em volta e para isso eu já estou colocando alguns bloquinhos de carpete, né? Que melhora bastante a decoração. E também temos que ligar as luzes festivas, que já é uma luz que já tem na casinha dele, né? Eu já estou trazendo o cabo aqui de ouro para ligar, então daqui a pouco isso aqui também vai ser cumprido. Acho que o que mais falta aqui é realmente a decoração em volta aqui. Eu coloquei uma estátua de metal ali, de ouro, que provavelmente já vai ser muito bom, né? Depois a gente coloca alguém que tenha uma habilidade de obra de arte para fazer uma obra de arte por ali. Aqui fora eu não vou colocar tudo de carpete também, né? Senão eu vou ficar sem nada dos itens. Mas o que a gente tem em volta aqui? Granito e rocha sedimentar. Vamos colocar bloco comum. E eu vou trazer blocos de granito aqui. Só para a gente finalizar essa parte. E se eu escavar até aqui não vai cair a areia, né? Tem muita areia aqui, olha só. Bom, beleza. Acho que dá para escavar até ali sem cair tudo na cabeça dos duplicantes. Vamos deixar uma prioridade mais alta aqui. Eu já estou com prioridade 8 lá, né? E assim eles conseguem fazer o bloquinho depois. Vamos voltar na velocidade mais rápida. E dar uma olhada em poloade e também no novo item. Aqui em poloade as coisas estão mais calmas. Parece que agora tem comida. Não muita, mas tem comida. E o pessoal está ficando ocioso por mais tempo aqui. Eu estou notando que as plantas estão com... Estou faltando irrigação. Estou faltando água poluída para as plantas aqui. Olha uma cotiazinha. Legal. Vou trazer ela aqui. Já tem duas ali já andando. O que é que a gente pode fazer? Está todo mundo ocioso mesmo. Realmente não tem o que fazer aqui. Eu construí essa área. Eu acho que era para fazer tofu, né? A gente poderia dar uma armazenada nos itens aqui que eu tenho. E trazer todos esses itens que estão para serem coletados aqui, né? Tudo para essa área aqui. Vamos coletar somente. Vamos colocar seis ali. Tem água aqui também. Nossa, tem 800 quilos d'água? Eu não consigo jogar em local nenhum. Acho que estava jogando para cá, né? É, só que isso aqui já está desativado também. É, eu me esqueci que eu estava fazendo alface aqui nesse asteroide. Só que ele precisa de... É, como é que fala? Deixa eu retirar o liquidificável e o orgânico. Pronto. Eu procuro para tudo. Vamos deixar eles guardarem os itens aí. É, isso aqui precisa de barrela para ser cultivado. Então, perdemos a chance aí de cultivar alface. Acho que o melhor vai ser aqui para a gente o etanol mesmo. Ou eu começar a mandar barrela para cá, mas... Sei lá. Aqui o gezo de água salgada não para. Acho que é bom nem o pessoal entrar lá dentro mais, porque... Senão vai soltar um monte de água. Já soltaram água para cá, ó. E eu realmente não sei o que a gente pode fazer com esse asteroide. Não estou vendo nenhum outro tipo de gezer, né? A gente tem um vulcão de alumínio ali em cima. Só que mais nada. Até agora, pelo menos. A água salgada só serve para alface, mas ela precisa de barrela. E eu não tenho como criar barrela à toa agora, né? Só dá para a gente buscar da outra... Do outro asteroide. Em volta aqui também está cheio de sal. E eu acho que é só. Está cheio de vulcão nesse asteroide, né? O asteroide poluário, eu acho que ele foi criado cheio de vulcão. Tem uma quininha lá por cima e beleza. Bom, aqui eu acho que eu vou continuar mesmo no tofu. O pessoal é... Tudo vegetariano aqui. Só um negocinho de soja. E eu preciso de água, né? Não, água eu tenho. É o broto-procoso mesmo que... Opa! Aqui tem que dar uma melhorada. Progresso de recrutamento do eremita. Todo esse excelente decor está realmente fazendo o limite de se sentir em casa. Ele rabiscou uma nota de agradecimento no verso de um velho cartão de férias. Vamos ver. Eita, apareceu alguma coisa ali? Não sei. Copos de pudim. Ei garoto, sentimos sua falta no casamento do seu primo no final da semana passada. O presente foi legal, mas a pista de dança parecia vazia sem você. Dariush? Dariush? Dariush manda lembrança. Ele realmente mudou desde que começou a comer aqueles pudins pegajosos que você mandou. Alguma chance de você ter uma versão que não cheire a pé? Volte pra casa quando tiver o culpado. Baba. Tá bom. Como que eu vou trazer a água poluída pra cá, gente? Tem um pouquinho lá, né? A gente tava buscando, acho que, ali por baixo. A água poluída vai encher os reservatórios ou vai pra cima depois. Ih, aqui tá ficando sem... Ui, já tá ficando sem etanol. Ainda bem que eu vi isso aqui. Caramba, acabou agora mesmo o etanol. Vamos plugar isso aqui na maquininha pra ela começar a produzir. Isso aqui vai dar uma esquentada no ambiente também, né? Porque o destilador gera bastante calor. Nossa, eu cheguei bem na hora ali mesmo que tinha acabado o etanol. E agora as plantinhas vão começar a esquentar também. O bom é que agora a gente tem mais energia pra fazer o sistema funcionar, né? Então, acho que vai funcionar de forma melhor aquilo lá. Ainda tem etanol aqui em cima, né? Eu acho que eu vou continuar a escadinha aqui. Vamos invadir essa parte e escavar ali também. Assim a gente usa o etanol que está disponível no ambiente, né? Já escava ali também. Aqui também dá pra escavar dois. E tem mais etanol lá pra cima, mas vai demorar pra escavar. Vai levar o Diego. Ali não tinha nada, caramba. Achando que tinha um monte de etanol, não tinha nada. Então, vamos ter que escavar até essa ferrugem também. Vamos, gente. Rápido pra minha bombinha continuar fazendo funcionar o buroto burposo. Porque é a única comida que a gente tem aqui, que deu pra fazer de forma mais simples, né? Aí, vamos lá. Mais um e pronto, olha aí. Agora sim, a bombinha vai puxar essa etanol lá pra dentro. Já tem um pouquinho sendo feito aqui também. Vamos ver se ele vai combinar ou vai travar o líquido. Acho que vai combinar, né? Combinou, legal. Já dá 10 quilos então. E lá vai ele sendo resfriado. E ainda passando pra alimentação das plantinhas. Agora eu só espero que o negócio não trave ou não mate as plantinhas, né? Porque tem que ter uma temperatura certa lá. Boa, ali só falta tirar aquela parte. Eu tenho bastante barrela aqui, né? Mas é natural, né? Depois ela vai acabar. Aí a gente tem que fazer com os bichinhos, né? Bom, deixa ele se virando aí. Vamos ver como é que está. Casinha do... Eremita. Ih, olha lá. Caramba, ele saiu rápido. Eu nem vi. Entregar comida, caixa de correio. Ah, 3 itens de comida únicos. Qualidade precisa ser ótima ou alto? Caramba, mano. Qual a qualidade desses daqui? A enrolada acho que deve ser bom, né? Vamos ver. Ah lá, ele sai mesmo. Que da hora a casinha dele. Bom, já temos as luzes. Está quase tudo pronto. Só falta... Ligou a luz também, não ligou? Ah, conecte com o tempo de energia por tempo suficiente para aligar o ocupante. Então, nossa, 2.270 segundos. Será que é sem parar? Então não pode faltar energia ali. Olha lá, entreguei o colmeio para ele. Opa, o Eremita amou essa comida. Que legal. Legal, então conseguimos isso aí também. Trefa disponível. Não está aparecendo nada. O que mais eu posso mandar, gente? Eu não tenho tanta comida boa assim. Vou tentar entregar um fruto recheado. Depois eu acho que eu vou ter que fazer comida nova, né? Olha só, tem um geyser aqui que eu não tinha visto. Ou eu vi no último episódio? Acho que eu vi, né? Uh, vamos até ali para aproveitar e buscar esse coisinho de gelo. O Trigo das Neves. Que eu já consigo um ingrediente para a próxima comida também. Abre por aqui. Já dá para a gente se virar já. Tomara que seja um geyser bom, né? Porque senão vai atrapalhar o Eremita também. Vou expor um vulcão, coitado. Do lado da casa dele. Deixa o pessoal pegar os itens aqui. Poderia trazer ali para cima os itens. Olha lá, fruto recheado. O Eremita amou essa comida. Caixa de correntes está pronta para outra entrega. Bom, beleza. Então, comidas entregas. Enrolada de cogumelo, fruto recheado. Tem que ser três itens únicos. A qualidade que está me preocupando um pouquinho. Acho que se eu colocar... Estou fulbmentado, acho que não vou conseguir fazer, mas... Não tem outro tipo de comida, né? Bom, aquelas ali já tem a qualidade maior. Senão elas não iriam aparecer na caixa de correio, né? Então eu tenho que ver... Opa! Ih, é vulcão mesmo! Vulcão de ferro. Caramba, que má sorte, hein, Eremita? Bom, vamos terminar de fazer esse chãozinho aqui. Ah, você tem que fazer o bloco também, senão você vai ficar preso. Eu não vou nem comentar que ele teleportou para o outro lado, né? Que vocês viram. Falei, ele vai ficar preso lá embaixo, mas ele... Tem uma surpresa para a gente. Bom, muito bem. O que falta, então? Uh, pão apimentado, rápido. Seleciona. Aí. Saiu algum pão apimentado de alguma forma lá. Alguém fez. Agora é só alguém trazer esse pãozinho aqui e a gente consegue... Entregar tudo o que precisa. Faltando só esperar as luzes ligarem por tempo suficiente, né? Qualquer momento, gente. Ah, ele comendo um enrolado de cogumelo. Que da hora, cara. Vamos, gente. Cadê o pãozinho? Ah, é a tarefa atual do Edson. Já está vindo. Agora é o Vinícius. Será que ele está vindo para cá? Opa. E como é que eu clico nele para... Ele está vindo. Ele está vindo com um pãozinho. Caramba, caiu um pão no chão lá porque o pessoal deixou... Aí, chegou. Eremita amou essa comida e... Sucesso. A culinária dos meus duplicantes aguçou o apetite do Eremita pela vida em comunidade. Eles também encontraram que parece ser uma página de um antigo diário de bordo escondido atrás da caixa de correio. Ah, copo de pudim a gente já viu, né? Ok. Ah, tem... Ah, então tem todo... Vamos dar uma olhada nesse aqui que eu não tinha visto. Nem a imagenzinha, eu acho. Descubra um personagem recluso que vive em uma relíquia do Gravitas e convide o... Convença-se de juntar a sua colônia. Revelações do seu passado podem ter implicações de longo alcance para duplicantes em qualquer lugar. Até seu abrigo improvisado pode ser de alguma utilidade. É que ali a gente consegue guardar 250 toneladas de alguma coisa. Primeiro encontro. Uma estrutura nada familiar foi descoberta na minha colônia. Há um movimento lá dentro, mas quem quer que seja o habitante parece desconfiado de nós. Ele na janelinha. Se conseguirmos convencê-lo de que não queremos fazer mal, podemos muito bem acabar com um novo recruta e uma útil nova estrutura. Legal. Entrada recuperada. Isso foi o que a gente pegou agora, né? Dia 11 de 80. Para o local, hora 7 de 9. Melhoria notável na retenção de nutrientes. Os indivíduos que participaram da refeição mais recente apresentaram sintomas mínimos de desconforto gastrointestinal. A escavação da mina na cratera Urvara foi retomada após a resolução da fratura da parede do túnel. Tempo projetado para penetração do reservatório de Salmoura na taxa atual 41 dias. Horário local. A infiltração da umidade ao longo da parede leste do poço está sendo monitorada. Nota, os dados preliminares de temperatura e de subsolos são significamente mais baixos do que as estimativas programadas. Tá bom. É alguma coisa do tempo dele. Vamos dar uma olhada nos imprimíveis. Deve ter alguma comida doida aqui. Semente de lagafruta. No outro asteroide eu acho que eu tenho como fazer lagafruta. Não tem não? Acho que só vai estar muito frio. Porque aqui tem... Ah não, tem ferrugem. Não tem enxofre. Não tinha alguma coisa com enxofre não? Só tem ferrugem, gente. Caramba. Má sorte. Os asteroides estão caindo por aí. É, eu acho que esse asteroide é só ferrugem e só. Nossa, é muito inabitável esse asteroide aqui. Legal. Nossa, quanta água. A gente vê alguma coisa jogando água pra cá, eu não sei não. Olha, eles conseguiram limpar a maioria dos itens aqui, mas ainda falta coisinha pra buscar, né? Vamos tentar limpar um pouco a cozinha. E a aguinha pra cá também. É, com esse asteroide eu não sei o que eu faço mais. Porque pra mim tá resolvido aqui. Só que os duplicantes estão só à toa por aqui. Acho que é o nosso asteroide de produção de broto brocoso mesmo, de tofu, né? A bombinha parou de bombear porque nós já temos bastante etanol. E o etanol está resfriando, não tá não? Menos 8 graus. É, tomara que ele não... Não trave as plantinhas. Olha lá, já tem uma plantinha pronta já. Já tá dando um nozinho. Prioridade 9. Vamos ver eles tentando fazer alguma coisa. Vamos ver o que eles fazem com o broto brocoso. Pegou 12. Ah, já faz o tofu direto. Legal. Pra cada um ainda. Colocou a aguinha. Ó. Aptidão máxima. Eu não sei de onde tá saindo essa aptidão máxima. Quase. Tenta de novo. Por que ele parou de fazer o negócio? Tava indo certinho. Tá bom. Tem como fazer isso aí. Bom, a gente tá fazendo o tofu. Eu precisaria levar... É... Vamos ver o quanto que a gente tem de pimenta aqui. Pimenta. Pouquinho. Tem 21 quilos. Hum. Eu acho que eles podem trazer pra cá pra gente fazer o tofu pimentado. Mas... É, olha quantos sementinhos. É a base tá estável agora, né? Vamos voltar lá no Eremita. Finalizar aqui os... Preparativos. Acho que falta só... Segundos agora pra gente finalizar, né? E aqui não tem mais nada que eu possa fazer. Eu tô realmente sem ideias do que fazer agora, gente. Todos os sistemas da base estão funcionando, né? A gente precisa terminar as pesquisas. Vamos lá pra cima. Rapidão. É... Eu tenho que trazer água pros... Isso. Já trouxe água pra cá. Ah, e no último episódio eu acabei ligando a... A geladeira aqui, né? Coloquei comida. E não trouxe ninguém pra dentro aqui pra poder estudar. Mas eu acho que tá na hora da gente... Colocar alguém pra fazer essa viagem. É... Vamos lá. Eu acho que eu tenho alguém que consegue fazer a pesquisa, né? Pelo mundo que tem pesquisa avançada... Peraí, quem que tá entrando aqui? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou ao mar. Espera o jogo destravar primeiro. Se ele já tiver a habilidade de estudar na maquininha aqui... A gente deixa ele em órbita pra... Estudar um pouquinho. Poderia até colocar um pouco mais de comida. Vamos colocar, sei lá, 10 quilos. Porque aí ele fica mais tempo... Ah lá, ele já tá ali já. O mar, peraí. É, todos. É... Não gostou não. Vamos ver se ele tem a habilidade de estudar... Essas coisas. Tem, ó. Então já tá pronto. Nossa, olha a qualidade dos duplicantes. A moral tá bem alta, né? Eu não sei se eu... Diminuo a moral ali de alguma forma, porque... Quer dizer, se eu aumento a habilidade dele... Porque pode acontecer... De dar problema depois, né? Ainda mais fruto de ser degrelhado... O duro que eles podem estragar, né? Tem alguns que já estão quase azedos. Mas tá bom. Agora sim. O Valmar pode entrar lá. Já temos... 10 quilos de comida. E vamos lançar o foguetinho. E... É, peraí. É, o Orbiter no Lunote. Isso aí mesmo. Tudo pronto. Deixa eu só dar mais uma olhada. Ar, água. Vamos dar uma olhada no banheiro aqui. Encanamento de água. Encanamento de ar. Perfeito. Então, Valmar Jr. Você está pronto para o lançamento. Foguete de refrigerante, né? Aí. Bom, muito bem. Esse aqui não é nada para esquentar, né? Ele esquenta. Agora, com o duplicante lá... Estudando um pouquinho... Vai faltar esse outro aqui. Esse aqui é muito desperdício jogar ele... Em órbita, né? Só para estudar. Mas eu não tenho mais o que fazer. A geladeira está desbloqueada. Tem só o tipo de comida boa aqui mesmo. Algo que eu poderia colocar era... Fruto de seda grelhada e fruto recheado, eu acho. Ou só o fruto recheado, pelo menos. Pão apimentado e tofu apimentado. Só comida boa. Vamos liberar ele... Para a gente poder... Também buscar... E estudar, né? Coisas em volta. Desse aqui é quem? Acho que a última que voou nesse foguete foi a Marcela Fudic. Deixa eu ver se ela está por aqui ainda. É, ela está aqui. E ela deve ter pesquisas... Ou habilidades de pesquisa também, né? Vamos ver aqui rapidão. Planetário virtual. É. É, ela consegue estudar. Muito bom. Então, pelo menos eu aprendi a fazer isso. Se eu aumentar esses dois pontos aqui, fica mais ou menos de graça, né? Ela pode ser a nossa pesquisa dura. Aí. Moral já está um pouco baixa ali, hein? Com certeza nesse voo vai começar a baixar a moral. Falando em voo, onde que a gente pode voar com esse daqui? Se não for muito longe, né? Poderia vir para cá, ó. Oito blocos para ir e oito para voltar. Só que ela precisa de muita... É. Ela vai ser mais fácil vir aqui para cima. Vamos tentar colocar os 30 quilos de comida aqui. Eu só não sei o quanto que a gente consegue... Ou quanto que a gente gasta, né? Indo até lá. Porque são sete dias... Ou sete ciclos para ir e sete para voltar, eu acho. Mais ou menos um quilo de comida por ciclo, é isso? A maioria das comidas estão frescas, então assim que encher... Nossa, vocês estão colocando gramas de comida? Tem que ser quilos, gente. Vamos lá. Se não, não enche esses 30 quilos. Vamos dar uma olhada aqui também no ar. Na água. Parece que está cheio também. A água sai do banheiro aqui e vai para onde? Só fica acumulado só. Ó, eu estou enchendo com mais comida, tá bom? Então pelo menos eu vou poder explorar aquele outro local, né? Olha, só faltam uns cabinhos de energia aqui. Tem como colocar algumas escadas para consertar isso? Acho que não está nem ligado o próprio painel no negócio ali. E eu espero que o foguete consiga decolar também, né? Vamos, joguinho. Aí. Acho que ele pode decolar ainda, tá normal? O pessoal está trazendo mais comida. Se já completar a geladeira, não vou nem esperar ninguém trazer nada, não. Ó, 20 quilos. Vamos lá, gente. 22, 23 quilos. Rápido. Mais comida, mais comida. Vai acabar a comida da base. Só para esse foguete, só. 24, 25, 26, 27. E já está quase bom, já, né? Acho que é. Dá para avançar. Mas falta mais três. Vamos lá. Ó, o outro foguete já está cheio de radiação. Aí. 28. O pessoal está ansioso. Acho que eles estão vindo aqui só para trazer comida mesmo. Ó, ali eu acho que já ligaram, né? Falta só essa parte do cabo. Aí. Já deu para começar a encher... A bateria, talvez? É, está enchendo bem devagar. Legal. Bom, aqui eu acho que dá para a gente decolar já. Vamos colocar a Marcela Fudic lá dentro. Aí a geladeirinha cheia está na hora de voar. A gente vai para um canto desconhecido. Pelo menos vamos descobrir o que tem lá. Caso aconteça algo e eu não consiga, sei lá, chegar de lá ou voltar, eu vou abandonar, né? É, vamos voltar aqui. E vamos lá. A Marcela Fudic, você está pronta para o lançamento. Em três, dois, um. Sai do foguete, gente. Sai daí. Olha o fogo. Nossa, queimou. Queimou a costinha dele. É, esse cabo aqui de cima eu poderia interligar ele, né? Uh! Olha aí, conseguimos. Progresso de recrutamento do Eremita. Deu certo, né? Sucesso. Eremita está muito animado por ter energia. As luzes brilhantes deluminam um arquivo desconhecido no chão próximo. Ok. É o análise de destroços. Nível de criptografia 3. Reconhecimento de voz inicializada. Cobais identificadas. B577-997-083-A216. Cadê ele? Aqui. A diretora disse que deveriam ser três de vocês nessa força-tarefa. Onde está o geneticista? No banheiro. Ah, ele foi para casa. É feriado. Ele tem uma família. Todos nós temos. É exatamente por isso que esse projeto é tão urgente. Não é nossa culpa que essa coisa tenha ficado em um oceano subterrâneo por um ano e levou mais de um ano para voltar à Terra. As amostras de micróbios não se deram bem na viagem. A maioria dos componentes mecânicos estão completamente corruídos. Não há muito o que. Estamos analisando tudo e salvando o que podemos. Ah bom. Ah bom. E apaga essas luzes ridículas. Ridículas. Esse é um laboratório, não um shopping center retro. Do registro. Início do registro. Obrigado por me apontar todos esses troços para descarte. Achei que você tinha feito isso. Não, eu. Quem pegou meu sanduíche? Isso de novo não. Renan, você abasteceu o container? Eu não sei de nada, gente. Algum deles é o Renan, então. Sério, eu não como há 13 horas. Isso não é engraçado. É um pouco engraçado. Podemos focar, por favor? Ninguém pegou seu sanduíche, doutor Rocha. Então, por que a minha comida vive sumindo? Talvez o fantasma do laboratório levou. Ou talvez você simplesmente não deveria deixá-lo de fora durante a noite. O Gustavo provavelmente pensou que era lixo. Caramba, dá pra identificar todo mundo ali já. Doutor Rocha, Renan e Gustavo. Ele nem limpa aqui. Sim, porque se ele limpar, já não precisaria ficar varrendo os depósitos de sulfato de magnésio que alguém fique espalhando por todo o chão entre os turcos. Não fui eu. Escuta, eu sei que estamos todos cansados e as coisas estão um pouco estranhas. Estão um pouco estranhas, mas quanto mais cedo enviarmos isso pra plataforma de lançamento, mais cedo ele começará sua viagem ao sol e todos nós poderíamos sair desse assustador subsolo. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, então... Eu não entendi nada, mas... O Eremita tava num pedaço de laboratório que foi mandado em volta do sol e acabou caindo por aqui. Acho que era essa aí, né? Deve ser isso. E agora temos o traço de história concluída do misterioso Eremita. Os esforços dos seus queridos duplicantes valeram a pena. Nosso recluso vizinho concordou em se juntar à colônia. Que legal. A única lembrança que ele insiste em trazer é uma caixa de ferramentas que, embora aferrujada, parece ter grande valor sentimental. Agora que ele está morando entre nós, sua antiga casa pode ser desconstruída ou reaproveitada como depósito. Que legal. Olha lá. Caramba, e agora ele... Jorge. O nome dele é hoje. Fala, Jorge, beleza? É o Jorge. Cara, ele já tem pontos de habilidade também. Que da hora. E tem uma caixinha de ferramenta aqui. Pra que serve? No interior da tampa, alguém usou uma chave de penda pra esculpir o desenho de um grupo de duplicantes sorridentes reunidos ao redor de uma enorme cratera. Que maneiro. Bom, então isso aqui é agora... A caixinha de correio. Acho que não dá pra fazer nada com ela, né? Armazenador de carga gravitazes. Esse aqui é o que eu falei lá, que é um armazenador gigante. Vamos guardar, sei lá, mineral bruto. Porque 250 toneladas é muita coisa, né? Certo. Aí, ela vai ali guardando os itens. Que da hora, cara. Bom, vamos colocar a caixinha de ferramentas dele numa nova cama também, né? Já que eu estou com 33 agora. Será que é isso? É, tem navio. 4, 8, 12, 16, 20, 24... 28, 32, 36. Temos espaço pra 36 aqui. Eu vou colocar a caixinha dele num pedestal. Acho que vai ser interessante. É, por que que tá com água poluída aqui, hein? Tá sujando toda a minha comida? É, onde está... O pedestal? Aqui. Vamos colocar um pedestal de granito. Tem que ser num local bonito também, né? Onde eles passam um tempo trabalhando. Poderia ser na cozinha, mas está tudo... Feio lá. Vamos colocar... Aqui. Tem um espacinho certinho aqui. Vai deixar esse cantinho mais bonito. E vamos ter que colocar... E vamos ter que colocar... A... É, ó. Seria os elementos. Que legal, cara. Colocar um duplicante a mais... Tipo, é só um duplicante, né? Não difere nada dos outros. Mas ainda assim é uma coisa mais especial. Vai, constrói isso aqui, gente. Vocês estão parados. Aí. Muito bom. Bom, enquanto eles vão construindo... Vamos dar uma habilidade para o Jorge. Tem três pontinhos já, gente. Olha aí. Carregamento. Bom, o Jorge já sabe o que ele tem que fazer, já. Carregamento melhorado. É isso aí. Vamos ver ele pegando o chapéuzinho dele. Cadê? Porque ele vem para cá. Eu acho, né? Ele usa o chapéu. Ele liga para isso. Aí ele chega, né? Olha lá. Que da hora o cabelinho dele, mano. Ficou bem legal. Vamos escolher novos itens. Semente da alegria. Seria bom para dar uma melhorada... Na decoração, aqui na cozinha. Eu acho que eu não tenho muito espaço para construir... As plantas. Vamos ver se dá para colocar o cacto aqui. Senão vai ser só mais uma planta ali à toa. Ó. Comida não para agora, hein? Ainda bem que tem... Já tem mais uma pessoa, mas também tem mais comida. Caixa de ferramentas, ó. Vamos colocar ela aqui. Ele vai poder deixar... Às vezes deixar lá embaixo, vai poder colocar aqui na base. Tudo certo. Vamos dar uma olhada agora no oxigênio. Da base parece que está ok. Então aquela mudança que a gente fez no último episódio realmente ajudou demais. Está indo até para onde não precisa aqui, né? Mas está em uma pressão muito boa. Quase 2kg de oxigênio. Aqui fora está sendo bloqueado por causa do dióxido. De forma natural ainda. Então não tem problema. De vez em quando vem um pouquinho para cá. Legal. Essa área eu tenho que desmontar ou fazer alguma coisa mais especial com ela. Mas por enquanto a gente não tem nada para fazer, né? Então... Está de boa. O Walmart está estudando. Tem oxigênio pelo menos em volta, né? Ele tem muito. Drogl está ficando infectado já de radiação. E a Marcela está indo em direção ao desconhecido. Caramba, falta 2 ciclos. 2.7. É mais ou menos... 1 ciclo por bloquinho, será? Tomara que ela consegui até lá e voltar. Tranquilamente. Legal. Ainda consegue sonhar porque ela está com... É, ela está com a... O pijama, né? Eu coloquei pijama em todo mundo, acho. Por isso está todo mundo lento. Bom. Muito bem. Olha o outro aqui dormindo. Tentando dormir, pelo menos, né? E o vagalume está atrapalhando. Beleza. Ah, algo que eu poderia fazer, né? Se tiver uma saída de oxigênio direto para essas salas, eu poderia fechar elas. Acho que por enquanto está bom. Olha lá o nosso distribuidor de oxigênio. Até que funciona bem, gente. Não é a melhor forma, né? Dividir assim, com 4 caninhos. Mas parece que está funcionando legal. Para ocupar um pouco menos de espaço, né? A gente pode fazer dessa forma. 4 canos na frente, outro atrás e 2 entradas de oxigênio. Parece que fica sempre cheio. Aí, caso precise mais, vem dos outros 2 canos também. Bom, vamos ver isso aqui que está acontecendo. Não está vindo pouco oxigênio aqui. É que eu acho que eu poderia bombear isso direto, né? Eu tenho que acertar esses canos. Eu lembro que eu falei para vocês que eu iria acertar, mas... Até agora, nada, né? Aqui já tem 2 pontos. A base também está boa. Não tem mais nada que a gente possa fazer aqui. Vamos colocar o cacto. Será que serve aqui? Cacto é bonitinho e também já dá uma boa decoração para a cozinha. Legal que ficou como cozinha mesmo. Vamos ver a decoração. Aqui. Aí, ó. Já melhorou. Não está tão bonito porque é cheio de máquina aqui, né? Acho que são os dois, o salto coletor, que fica feio. Mas eu poderia colocar chão de carpete, né? Nossa, carpete na cozinha. Imagina. Se cai alguma coisa no chão, fica tudo sujo. Vamos lá colocar carpetinha na cozinha. O pessoal não está fazendo nada mesmo, né? Aí. Acho que tudo isso está bom. Ah, aqui eu devia colocar também, pô. Entrada da cozinha, por que não ter carpete? É, aqui eu vou deixar isolado mesmo. Olha lá, ó. Que chique. Bom, eu estou notando que os refrigeradores aqui embaixo não estão ficando muito cheios, né? Mas acho que é porque vai primeiro ali para cima, já direto. Nossa, olha quanto pichinho puxando o ar. Eu vou ter que acabar com vocês, gente. Bolha densa a gente não usa, não. Vai servir de comida, pelo menos. Aí. Bolha densa fica gastando oxigênio para fazer o oxilito, né? Uh, a gente estava enchendo os aquários, que agora tem mais peixinhos, ó. Está nascendo o peixinho, gente. Que maneiro. Então está funcionando. Bem devagarinho a gente vai começar a recuperar a vida aqui dos aquários. Acho que eu preciso de mais água poluída, né? Já caído um pouco de lá de cima. Aqui tem um pouquinho só. Não tem mais nenhuma outra fonte de água poluída, não? É, tudo fechado. Só tem aqui, mas ali a gente está usando, né? Está indo lá para frente e tudo mais. Eu acho que se enchesse completamente tudo, né? Por exemplo, até esse daqui de baixo. A gente pode voltar um cano aqui para cima. E colocar para cair no aquário. Sempre tem algum local a mais para a gente utilizar, né? E olha lá o peixinho. Ô peixe, vem para cá. Aí, está... Espera aí, abre isso aqui. Vai peixinho, vai. Corre. Você tem que viver, peixe. Olha quanto de vida que ele está. Caramba. Nossa, está no último ciclo de vida dele. Não vai dar nem tempo. Mas pelo menos ele vai ter um fim de vida bom. Olha lá, cai no aquário. E pronto. Aí. Demorou, mas conseguiu. Eu deixei... É... Fechado aqui também, né? É, eu deixei fechado porque esses bichos burros aqui vão começar a sair. Caramba, eu tenho que deixar isso aqui fechado. Tenho que deixar o tomado. Já saiu dois, já. Vamos limpar essa água daqui também. E eu vou ter que trazer toda essa água poluída lá para baixo. É, uh, aqui também tem bastante água poluída. Só que não dá para fazer ela escorrer... Naturalmente, para o aquário. É, daria para colocar... Alguns canos aqui, talvez. Alguns blocos, né? Para ela cair desse canto. É, nossa, vai atrapalhar totalmente os duplicantes. Mas eu acho que eu vou fazer isso sim. Vou fazer essa água cair aqui e passar por todo esse local para ir lá para baixo. Acho que vai ser interessante. Vamos fazer isso aí só para... Para dar um jeito nisso. Tem um pacu tropical ali também. Então, acho que vai ser interessante. É, uh, aqui tem cabo... Cabo de energia. Hum, será que não vai cair toda a água para o lado errado, não? Peraí, onde que a gente pode derramar isso? Aqui é um local mais baixo. É, então está certo. Se eu colocar aqui a água vai cair. Eu vou ter que desmontar rapidamente e colocar um bloco de energia grandão lá. Para ele não vazar a água para a esquerda. Mas a gente vai fazer isso sim. Vou travar até aqui. A água provavelmente vai transbordar. E ela tem que cair aqui embaixo. Vamos usar um bloquinho comum. A gente vai fazer algo assim, ó. Tem escada para o outro lado mesmo. Já fica uma... Uma cascata para cair ali pelo canto. Aí eu vou ter que retirar os itens de dentro do aquário. Senão vai encher tudo. Vai, jogo. Estrava. É, o pessoal já tem coisa para fazer, hein. Olha, já fizeram um bloquinho. Vamos tirar esse cabo aqui. Cabo de energia. Pode ser o cabo condutivo potente, né? Bom que agora ele só usa de ouro. Tem bastante ouro. Fica mais tranquilo. Olha, vai soltar a água para cá. Isso, muito bom. Só falta esse último aqui agora. O Edayer. Vai. Termina. Não, cara. É só fazer. Ele traz o item e não constrói. Quem vai construir isso aqui? Agora eu já posso escavar o limo aqui. E pronto. Temos um caminho para a água poluída. Vai ser muita água poluída, hein. Agora acho que vai encher o aquário. Mais um. Não. O pessoal parece que faz uma tarefa por vez só. Depois escavar. Tá bom. Aí depois para colher? Não. Aí já tem que fazer outra coisa. Aí. Lá vai a água. Uhul. Ó, já ia vazar para a esquerda mesmo. Aqui acho que só ficou cheio de ar, né. Por isso que não vazou. Vamos lá. Aí. Tá caindo. Tá caindo. É. Eu acho que vou ter que tirar esse bloco, hein. Vamos tirar o bloquinho aqui para cair mais rápido. O legal é que vai direto no aquário já. Tira o bloco, gente. Aí. Pronto. Lá vem a água. Nossa. As bolhas vão gostar. Porque está soltando oxigênio poluído para tudo quanto é lado. Aí. Vai subindo bem devagar. E o peixinho também, se ele for esperto, ele vai para frente. Se não. Tem mais água poluído por aqui. Tem essa, mas ela é... Tem água limpa por cima, né. Essa eu acho que eu não vou mexer, não. Vai, peixinho. Se você ficar aí, você vai ficar pulando, cara. Olha. Ali dentro a gente já consegue subir para buscar umas casquinhas de ovo, né. Vou aproveitar para limpar também. Tirar a água. E buscar os itens. Deve ter bastante lima lá dentro. E continua caindo a água. Olha só que beleza. Quanto mais a gente puder usar somente a gravidade para fazer as coisas, né. É bem melhor. Aqui também já está enchendo d'água, né. Que a água é essa que estava vindo daqui. Eu só não quero que o negócio... Ah, eu vou acabar com esse reservatório. Não posso deixar esse reservatório abaixar. Vamos colocar uma automação nele aqui. Ó, isso aqui é interessante, ó. A fonte de água poluída é aquele reservatório. Eu vou ligar ele com cabos de ouro. Vamos passar aqui por cima mesmo. Até a saída de água. E aí... É... Eu coloco para, tipo assim, se ele tiver 100%, a gente liga a saída de líquidos aqui para ela continuar... Tipo, eu vou ter que inverter o sinal, né. Porque quando fica cheio totalmente, ele lança um sinal vermelho. Deixa eu ver. Enfim, sinal vermelho quando o reservatório estiver no limite alto. É isso aí. Até o limite baixo ser atingido novamente. Então é isso. Eu vou ter que tirar um dos cabinhos para colocar aqui na saída um portão negar. O portão negar inverte o sinal, né. E como... Quando ele chegar em 100%, ele vai ficar vermelho. Isso aí vai inverter para verde. Vai começar a soltar água lá embaixo. Aí eu vou deixar, tipo, até 75%. Então, enquanto ele estiver totalmente cheio, nada acontece. Vai testando a água para onde tem que ir. Mas, se ele ficar a menos de 75%, né, ele fica verde de novo e o negócio inverte. Vamos lá, já fecharam tudo. Tem a aguinha poluída para cá também, né. Opa. A água lá continua caindo. Já está acumulando aqui já. Vamos tirar alguns bloquinhos. Nada de estruturas. Vamos tirar esse chão aqui. Quantas toneladas tem lá ainda? 200 quilos. Tem uma tonelada por aqui, ó. Ainda está caindo a água. Vamos tirar os bloquinhos desse aquário. Quem sabe ele não vai baixando o nível para cá. Mas está indo bem. Opa, tem alguém vomitando a radiação. Então, está na hora de voltar, né, Valmar? Seu estresse também está no máximo, coitado. Vamos voltar para a Blue Note. Pelo menos ele pode descansar um pouquinho. Poderia ficar mais tempo, mas... Acabou de chegar. É com os pontinhos que tem já disso tudo ali, a gente consegue... Finalizar... As pesquisas. Ele consegue sair daqui? Consegue. O caminho está livre. Espera aí, o que você está fazendo? Você está aqui ainda? Ah, ele estava dormindo, coitado. Ele tem medo do escuro, não sabia dessa. Caramba, coloquei justo o que não podia picar no foguete, né? Foguete é o maior local ruim. Mas vamos lá. Agora ele vai se recuperar do estresse e desse voo. Nossa, cara, a base está muito grande. Demora demais para destravar ali. Bom, agora a geladeirinha eu vou deixar a prioridade 1. E a gente vai tirar o não controlado, né? Vamos tirar as coisas aqui. Ó, pegaram o banco de dados já. Vamos dar uma olhada na Marcela, que está indo para o desconhecido. Uh, falta pouquinhos ciclos para chegar lá. É um campo de minério pantanoso. É, não vai ter nada de diferente lá, né? Tem artefato. O foguete tinha artefato? Eu não lembro se tinha artefato. É, se tinha local para pegar artefato, né? Eu acho que deve ter. Eu acho, não dá para saber. E tem, mas eu acho que dá para pegar algum artefato, pelo menos. Então eu vou deixar ela ir até lá e depois voltar. A comida foi para 8 quilos. Uh, porque alguma estragou, né? 11 quilos estragou? Caramba! Nossa, gente. Que triste. Vamos deixar ela estudando um pouquinho mais lá e depois a gente consegue trazer ela de volta. A geladeira aqui está vazia. Muito bom. Quando a gente for lançar de novo, tem que lembrar de colocar, né? O louco, está com... Ah, esse aqui é vomitinho. Vamos limpar esse aqui. Água poluída. Olha aí, que beleza, hein? Aquários agora. Quase uma tonelada no nível superior. O Pacu consegue se alimentar. Muito bom. É isso aí. Já dá para tirar alguns bloquinhos a mais também, né? Agora que não baixe muito o nível. Eu tenho que ficar esperto para esse nível d'água aqui ficar cheio. Está com 900 quilos, mais ou menos. Vamos tentar tirar esses daqui. Talvez já dê para a gente tirar os níveis d'água que a gente tinha antes. Ah, o peixinho está ali, caramba. E agora? Ele não pula, né? Ah, eu devia ter construído um bloquinho para cima. Será que dá para pegar ele ali? Vai ser interessante. A medida de peixe. Ele vem no canto. Vamos pegar o peixinho que caiu ali. É o único local que tem água também, né? Mas isso aqui tudo de água a gente tem que limpar também. Beleza, tudo certo, hein, gente? E também os nossos painéis solares estão protegidos com o destruidor de meteoros. Não está faltando nada de tirinho, nem nada, né? Vamos tentar limpar esses itens. Aqui em cima tem muita coisa. Sempre cai coisas. E vamos lá. Acho que ela já chegou no nível. Não. 50 e pouco segundos. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui já para voltar para a Lunote. Vamos lá. Nossa, o outro está vomitando ainda, coitado. Aqui o estresse está bom. Tem comidinha. Está de boa aqui, Marcelo. Maneiro. Ainda tem 8 quilos. Coloca essa coisa na geladeira. Não deixei no chão, não. Vai. Isso, fica conversando. Depois que acaba a comida, aí você vai ver. Aí já chegou. Agora vamos pegar o Júpiter Explorador e voltar para a Lunote. E eu acho que está bom. Beleza. Pelo menos ela foi lá. Acho que pegou o artefato, né? Eu não vi onde estava escrito artefato. Alguma coisa assim. Acho que aqui. Deixa eu ver. É, coletado. Beleza. Então ela conseguiu coletar o artefato e agora está voltando para casa. Muito bom, gente. Estamos indo bem nas coisas aqui. É, temos energia, comida, água. Finalmente as coisas estão se acertando. Eu só queria ver mais essa parte do abastecimento de água, né? Que eu não sei se está dividindo certinho. Mas parece que nada está se atrapalhando, né? A gente está fazendo mais água com água salgada do que com água poluída. Legal. Isso é bom. Ah, olha só. Está vindo água poluída para cá agora. Nossa, isso aqui demorou para eu voltar a funcionar, hein? Onde é reservatório que não adianta nada. Beleza, pelo menos está funcionando. É, vamos dar uma olhadinha em poluade. Buscar algum item novo. Do soro. Espera aí. Deixa eu ver onde que a gente tem... O enxofre ou o samoro. Acho que eu não tenho por aqui. É, tem como ver ele como bloquinho? Eu não sei qual é o tipo de bloco também. Terra, acho que não é orgânico. Micelânea. Micelânea tem um monte aqui. Diamante, abissalito. Mostra diamante e abissalito pelo que eu estou vendo. É, é isso mesmo. Ah, que legal. Vamos? Vamos dar uma olhada no eremita lá também para ver como é que virou o armazém dele. Deve estar cheio de minério só. Nossa, 150 toneladas já. Itens, é solo cultivável ou minério consumível? Quem que está morrendo de forma? Quem que não foi comer ainda, né? Argila. Orgânico. Alga, limo. É, parece que não é isso não. Eu queria achar algum que tenha... Eu acho que eu não tenho nenhum asteroide que tenha o enxofre. Porque se não é isso, é legal a gente já criar aqueles bichinhos que a gente buscou lá. E o treco de lagar fruta também. É, eu realmente não sei mais o que fazer, gente. Nossa, o save está... Está completo aqui. Só falta a gente terminar a pesquisa, né? Vamos trazer o doçouro para cá mesmo. Aí, o doçouro. Ele solta a sacarose. Espera aí, ele solta a sacarose, mas ele come o quê? É, olha aí a sacarose. Certo. Vira a sacarose líquida. Vamos procurar aqui para o doçouro. O doçouro, né? Produz carne e dieta. Ah, ele só come realmente enxofre, né? É, eu não sei a gente pode deixar enxofre não. Talvez eu teria que ir para outro asteroide agora. Eita, que sujeira que vocês fizeram aqui. Ah, o carinha vomitou, né? Caramba. Vamos limpar onde que pode aqui. Prontinho. Muito bem. Parece que está tudo certo na nossa base. Acho que já podemos tirar esses blocos aqui, né? O peixe não entrou ali? É, eu acho que ele não conseguiu subir para lá. Eu vou ter que tirar esse bloco de malha para ele cair no lago. Vamos ver. Nossa, eu vou ter que tirar o bloquinho só para o peixe passar para a direita. Aí. Vai lá, peixinho. Vai que você consegue. Isso, garoto. Vai, 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 vai. Vamos já fazer o bloquinho de novo. Desmontar a madeira de peixe. Aí, temos um novo peixinho. Finalmente. Constrói o bloquinho aqui já. E vamos limpar agora. Toda essa água poluída que ficou. Espalhada por aí. Já dá para tirar os outros itens também depois. Maneiro. É, no final conseguimos encher todo o aquário. Temos alguns peixinhos novos aí. E a água aqui está gelada, né? Não está tão gelada não. Acho que a água que estava vindo de lá estava um pouco quente. E a água que está vindo ali também está quente, né? Está uma temperatura amena. É boa para criar os peixinhos, então. Aqui eu vou colocar... Acho que o ovo de pacuzinho tropical. Porque provavelmente vai ter algum ovinho dele depois. Aí. Agora aqui a gente pode retirar os itens. Estruturais, né? Colocar a escadinha depois ali. E aqui também dá para tirar esse. E prontinho, gente. Acho que está muito bom. Vamos dar uma olhada para onde está a Marcelo. Deve estar voltando já. Seis ciclos para voltar. Será que vai dar tempo? Essas viagens para longe estão ficando muito complicadas. Acho que eu tinha que começar a fazer o barrotone mesmo. O barrotone eu nunca vi eles conseguirem fazer isso. É, eu acho que eu não tenho barrotone, né? Eu tenho. Não tenho. Poderia fazer um pouco menos de fruto recheado, talvez. Vamos deixar uma prioridade mais baixa. Porque aí eles gastam... Mais tempo. Tentando fazer outra coisa. Ao invés disso aqui. Vamos ver. Bom, legal. Agora... Ah, caixinha de ferramenta. Que legal. Nesse asteroide que falta para a gente agora é só... Começar a fazer os voos para longe. Ou dar um jeito em outras coisas, né? Mas... Pelo menos terminamos aqui o traço do Eremita. Foi bem legalzinho. Agora ele já está fazendo parte da nossa base. E... O que mais que a gente pode fazer? A gente não tem mais nada. Eu poderia fazer o reator, né? Reator de pesquisa. Iria gerar radiação ali para a gente. Deixa eu dar uma olhada na pesquisa falando nisso, né? Está faltando o foguete de radiação e hidrogênio. Não, só o foguete de hidrogênio. É o que a gente está pesquisando agora. E outra coisa é... Um monumento. É, agora não tem mais muita coisa para fazer. Então é só terminar esses dois objetivos. Vamos dar uma olhada aqui nos modelos. E... Coisa nova? É, essa eu acho que eu já tinha. E muito bem. Eu acho que eu vou terminando o nosso episódio por aqui, gente. A Marcela vai conseguir voltar em... Dois ciclos? Não dava? Seis? Que bom, né? Se for só três ciclos é bem melhor. É bem mais rápido para a gente. E a gente poderia tentar explorar algum asteroide novo, né? Por exemplo... Umidudo. O pessoal me perguntou como que eu consigo explorar algum asteroide que seja... Tipo... Perguntaram sobre um asteroide de lava, né? Que é bem mais difícil do que esse daqui, que é de água. Mas como que a gente consegue explorar um asteroide? Então a gente pode focar um pouco em... Desbloquear aquele asteroide ali. O pessoal está todo ocioso. Eu tenho comida. Tá, a vida está boa. Não tem nada para fazer. Se dá as tarefas que o pessoal faz na hora. Tá legalzinho. Bom, então acho que é isso aí, gente. Eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Que bom que está tudo funcionando direitinho, né? Bom... Eu acho que é só até começar a faltar água. E depois começa todo aquele problema de novo. De faltar água, falta oxigênio, falta comida. E aí eu tenho que me virar para dar um ajuste. Mas aquelas mudanças que a gente fez, eu acho que melhoraram bastante a base. E agora temos mais um duplicante ainda, que é o Eremita, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série também no canal. Seu comentário aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.